Ah, se a nossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei! E por aí vai, Jesus vai fazendo uma série de comparações daquilo que são as exterioridades, de quem quer mostrar que o serviço está bem feito, mas somente para inglês ver. Jesus está mexendo conosco sobre as atitudes que são concretas. Mas fala da oferta, do perdão, se estou levando a minha oferta até o altar, mas algo não está bem com o meu irmão, pare aí, porque essa sua oferta não é bem-vinda. Vá resolver o seu problema. Pense hoje, quantas pessoas ainda, de repente, precisamos bater um papinho, um diálogo, pedir perdão, dar o perdão, e às vezes vamos carregando isso. E vamos lá na igreja. Qual é a nossa oração? Qual é a nossa oferta sincera? Precisamos ter a coragem de realizar o verdadeiro perdão nos relacionamentos, tentar virar páginas, começar novas perspectivas. Tudo isso é o que o Evangelho pode transformar em nossos corações. Deus abençoe você! O Evangelho pode transformar em seus corações. A S porGE Amém.